Olá, eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima e hoje iremos dar continuidade a mais um módulo, que vamos falar das aspas. Você utiliza bastante no seu dia a dia, né? A gente costuma falar Ah, coloca entre aspas, isso é entre aspas. Vemos constantemente na internet. Mas quando utilizamos, quais são as regrinhas adequadas? Você sabe quando a gente usa? Normalmente a gente usa na parte de ironia, né? Essa é a parte mais comum que nós usamos. Ah, ele é lindo, é entre aspas. Normalmente a gente faz assim. Mas e as regrinhas? Quais são as verdadeiras regrinhas? Nós vamos ver agora qual é o uso correto desse importante sinal de pontuação. Vamos conferir as imagens? Vamos conferir agora? Quando usamos aspas. Então, ela tem a função de destacar. Mas qual momento eu devo destacar? Então, antes e depois de citações ou transcrições textuais. O que é citação? Se você for usar algo que outra pessoa falou, não você. E transcrever é você pegar um pedaço do texto. É muito utilizado isso em exercícios de interpretação de texto em sala de aula. Quando você pega e retira uma parte integralmente do texto, você usa ali a achos para indicar que você retirou dali. Então, como disse Machado de Assis, a melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Então, aí eu tenho uma citação, uma fala de Machado de Assis. Está entre achos para mostrar que não é você quem falou. Quando nós temos lá Facebook, Instagram, alguma frase que você copia, algum trecho que você copia da internet e que não seja seu, é importante que você coloque entre aspas. Você colocar entre achos já está mostrando ao leitor que você tirou aquele texto de algum lugar. Não foi você quem o escreveu. Para apresentar nomes de livros ou legendas. Então, tanto nome de livros ou legendas. Nome de livros também pode ser usado quando o documento tem um ordem itálico. Mas nós não temos como fazer isso escrevendo manualmente. Por isso, utilizamos as aspas. E as legendas também. Legenda de foto, legenda de um livro. Sempre está ali entre aspas. Então, Os Lusíadas é um livro que foi escrito por Camões. É um autor português no século XVI. Por isso que Os Lusíadas está aí entre aspas. Outra situação, e aí que vocês conhecem bastante também, são as questões dos estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares e ironia. Essa daí é que vocês sempre utilizam, né? Vocês têm posse disso. Estrangeirismos. Palavras que utilizamos de outro idioma. Professora, pode ser qualquer palavra? Não precisa ser qualquer palavra. Porque há palavras que já estão enraizadas no nosso idioma. A gente não tem outro termo para falar Windows. A gente não tem outro termo para falar Pizza, Shopping. Usamos essas palavras já concretizadas na nossa língua. Porque nós não temos referência. Sendo assim, nesses casos, a gente não precisa mostrar. Agora, outras palavras, outras palavras que só pegamos lá como empréstimo e há algo na nossa língua, a gente precisa. É muito comum os jogos, né? Os termos de jogos são bastante comuns. Agora, uma maneira mais chique de falar algumas partes da casa, alguns cômodos da casa, também acabam se utilizando os estrangeirismos. Neologismos. Esse prefixo neo significa novo. Então, uma nova palavra. Quando a gente cria uma palavra nova. Só uma curiosidade aí para vocês. A palavra periguete é uma palavra que está já no nosso idioma. Era uma expressão popular. Uma garota que fica com várias pessoas. E de tanto uso, passou-se a ser concretizada como uma nova palavra da nossa língua. Um neologismo. Então, já está no dicionário. Todos os anos, gente, há uma formulação nos dicionários mostrando aí o que cada um, as palavras que foram utilizadas e que vão entrar no dicionário. Como que isso acontece? Pelo uso em massa. Hoje, o exemplo que eu dei da palavra periguete, quando se fala em periguete, todo mundo sabe o que é, independente do grupo social em que ela esteja sendo utilizada. Por isso, virou um neologismo. Uma expressão popular que virou uma palavra nova. Gírias. Então, quando você está escrevendo um texto, é importante você colocar gírias entre aspas. Também gírias aí é bem próximo das expressões populares. E a ironia. A ironia, ela também vem entre aspas. Exemplo. O lobby, para que se mantenha a autorização de importação de pneus usado no Brasil, está cada vez mais descarado. Então, um trecho da Veja, que foi colocada a palavra em inglês, entre aspas. Que maravilha. Felipe tirou zero na prova. Então, uma ironia. Aí, a palavra que maravilha. Para realçar uma palavra ou expressão, então destacar, né? Os trechos que já estiverem entre aspas, se necessário usá-las novamente, empregam-se as aspas simples. Aspas simples, quando você não tem duas. Você só usa uma, ao invés de duas. Quando que isso acontece? Quando você está dentro de um texto entre aspas. Aí, você só usa uma aspa. Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Esse não aí está realçando essa palavra. O não foi um não mesmo. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então, eu tenho aí uma citação, entre aspas, de Machado de Assis. Por isso que lá, do Tinha ou dissimulada está entre aspas. Mas olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, que é um termo bastante conhecido, que foi o que Machado de Assis deu para Capitu, está aí entre aspas simples. Por quê? Primeiro, eu quero realçar essa expressão. Eu quero destacar, eu quero enfatizar essa expressão. E ela está entre um termo já, entre aspas. Então, eu uso a aspa simples. Quando uma frase começa e termina entre aspas, o ponto final deve ficar entre as aspas também. Então, se eu estou pegando uma frase de alguém que tenha ponto, esse ponto fica dentro da aspas. Se faz parte de um trecho do meu parágrafo e só depois o meu parágrafo vai terminar, eu coloco outro ponto indicando aí do meu parágrafo. Então, tem que ter o ponto da frase e o ponto do seu texto normalmente. Entre as estrelas e lá de atrás da igreja, surge a lua cheia para chorar com os poetas. Então, um trecho de Jorge Lima, um trecho completo, um período completo, ele está pontuado. Caso esse período estivesse exemplificando, estivesse lá terminando um parágrafo que eu estou escrevendo. Eu colocaria esse período, terminaria ele com o ponto dele, mas logo depois das aspas acrescentaria o ponto do meu parágrafo. Um ponto, não anulo o outro. Quando a frase não começa, mas termina entre aspas, o sinal de pontuação deve ficar fora da aspas. Então, só tem um pedacinho aí e não da frase toda. Você só pegou um pedacinho. Paris é considerada cidade-luz. Aí, você só quis enfatizar a expressão cidade-luz. Você não pegou essa frase inteira. Então, por isso que, como é só uma expressão e não um período que você pegou, a pontuação fica do lado de fora. Aqui, é a sua pontuação e não a pontuação do que você pegou. Evite as construções e que apenas o ponto separa aspas fechadas de outras que abrem nova frase. Então, o acusado disse que estava enlouquecido no momento da briga. Estou arrependido, acrescentou. Não fica legal, principalmente por você ter aspas, ponto, aspas de outra palavra. Então, reformule para que você tire essas aspas, tire o ponto. Então, o acusado disse que estava enlouquecido no momento da briga e, com isso, ficou arrependido. Então, você pode fazer um período simples para tirar essa repetição de aspas e entre o ponto. Enquanto isso, na estilística. O que é estilística? Estilística é quando você usa para dar um realce. Então, no poema, você pode usar num trecho de música, no seu dia a dia. As aspas podem indicar grande ironia, como aquele intestino é bonito. Então, isso daí é um raio-x, uma imagem do corpo humano e esse é o intestino. Então, está dizendo aí que é bonito entre aspas, porque é uma ironia, né, gente? Não há nada de beleza em um intestino por dentro. Aspas, mas não comas. Então, tem um trechinho aí de um poema que diz Há aspas tão ásperas que não se deve saber. E comas tão amargas, melhor é não as comer. Se as aspas são abertas, levam duplo significado. Se lhes fecha um sentido, quem é parvo ao quadrado? As comas só acrescentam quem assim entender. Ou fica-se pelas percebas, sem nada delas perceber. Então, está falando aí da questão da aspas, se elas são abertas, fechadas, uma linguagem bem literária. Poema. Então, usa se você perceber a mensagem. Se você não sabe, não saia colocando. Senão, ela pode ficar bem amarga. Vamos ver aí. As aspas. Nós, as aspas, somos úteis, pois assinalamos que determinada frase foi escrita por outros e não por nós. Então, as aspas aí vão mostrar que só de ler, como eu falei lá no início. Quando você olha um trecho, principalmente em rede social, quando eu olho lá algo escrito, que eu já vejo que está entre aspas, eu já sei que quem escreveu não foi a pessoa que postou. Ela está copiando de algum trecho, de algum outro lugar. E isso é importante. Vamos ver os exemplos? A gente vai ver agora, aí, depois dessa imagem, como que a gente vai usar aspas em vários momentos, tá? Então, como usar as aspas? Isso daí é um resumão para vocês, e depois a gente vai começar a ver as frases, tá? Boos exemplos. Vou pegar alguns exemplos para vocês, para a gente analisar. Como usar as aspas? Abrir e fechar citações, exprimir ironia ou destacar palavras, expressões usadas por contexto, fora do contexto habitual, marcar estrangeirismo, quando não há opção itálico, delimitar o título de uma obra. No estrangeirismo, eu entrei também, gíria, neologismo, expressões populares. Como pontuar com aspas? A frase começa e termina com aspas. O ponto fica dentro das aspas. Segundo a revisão, para quê? Segundo o revisão, para quê? Quando a frase não está completa, dentro das aspas. Então, olha isso, não está completa, dentro das aspas. O ponto está fora. Por que o ponto está fora? A gente já viu. Se a frase é completa, o ponto é dentro das aspas. Se a frase não está completa, o ponto é fora da aspas. Quais são os tipos de aspas? Nós temos aí as alemães, inglesas, que são as que utilizamos, mas alemães nós não usamos. francesas e simples. As simples, como nós vimos, ela é usada dentro das inglesas. Vamos analisar agora alguns exemplos. A concentração de riquezas causa desigualdades, injustiças e pobreza. Então, isso daí foi uma fala, um texto que foi retirado, de Miguel Torres. E para que eu tenho essa aspas? Para mostrar que esse trecho aí é de alguém. Quando essa frase foi publicada, a aspas deixa bem claro que quem publicou não foi quem falou. A opinião não é da mesma pessoa. Por isso é tão importante para mostrar que esse trecho que foi falado, que é a concentração de riquezas, causas e desigualdades, injustiças e pobrezas, pertence a uma pessoa, essa frase. Essa frase tem um autor que logo embaixo tem aí, que é o Miguel Torres, presidente do sindicato de metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Então, essa fala é dele. Todos os homens do mundo, na medida em que se unem entre si, em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. Então, também é um trecho aí de Antônio Gramance e eu estou usando aspas para falar, para ficar bem claro. Há um autor, eu estou citando, isso é uma citação, não é meu esse trecho. Então, eu uso aspas para mostrar que é a dona, alguém escreveu ali. Olhem essa tirinha. Dona Ruth, eu te dou um momento, um momento, se a senhora queimar acidentalmente esta camisa havaiana do meu marido. Então, esse acidentalmente está usado fora do contexto dele. esse acidentalmente não vai ser assim tão sem querer. Há algo aí por trás. Então, há uma demarcação de ironia. A ironia é que ele foi usado fora do contexto habitual. Então, essa aspas, ela está o que? Marcando uma ironia. acho que vou desistir da roivinha, ela não me dar a menor bola. Não, eu não vou desistir. Afinal, a força invencível que impulsionou o mundo não são os amores felizes, mas os contrariados. isso não convence a ninguém. Ele pegou uma frase aí que o autor é Gabriel Garcia Marques, um autor com bastante obras importantes e desculpa, entrou aqui, como eu falei o nome do autor, o Google já identificou. E então, ele usou uma citação para isso. Está demarcando aí a aspas para mostrar. Esse texto não é meu, é uma citação. Vamos olhar aí essa tirinha e vamos ver. No Japão, é tudo ao contrário. O trânsito é pela esquerda, as portas abrem para fora, o luto é branco, os livros começam pelo final. Começar pelo final? Então, eu estou usando um termo que não é bem começar pelo final. Vocês sabem que os mangás são escritos de trás para frente. E aí, tem até o exemplo como a menina está falando. Então, esse começar pelo final não é o final da história, mas é o lado contrário do livro. Então, está aí fora de contexto, no sentido do conotativo. Por isso, eu tenho essa aspas. Quando está com aspas, pode ter um significado diferente, ser uma ironia. Amigos e amigos. Um bode com aspas, talvez não seja exatamente um bode. Afinal, você é um bode ou uma ironia. Então, aí, está mostrando que há amigos ou amigos. Então, esse segundo amigos aí, eu estou diferenciando esse termo. Eu uso essa haste para mostrar que não é tão amigo assim, que há uma ironia. Então, não estou falando daquela amizade verdadeira. Há amigos e amigos. Como na entonação, como na fala, a gente consegue fazer uma entonação diferente, para mostrar essa diferença de amigos e no texto a gente não consegue, então, a gente demarca com aspas. Olha aí, uma postagem do Neymar, parabéns, Davi Luca, papai te ama. Esse parabéns aí, por que que está entre aspas? Ele está enfatizando, destacando a palavra. Lembra, um lá daquele exemplo do não? A menina deu um não e não estava destacado. Então, parabéns entre aspas, ele está aí destacando a palavra. Temos lanches e porções deliciosos, experimente, então, mais um meme aí da internet. esse deliciosos estão aí, entre aspas, para enfatizar, né? Que negócio é bom, é bom. favor, não jogar papel no vaso. Então, esse não aí também está enfatizando. Parece um recado de mãe, né, gente? Isso daí, esse não bem enfatizado parece coisa de mãe. Então, não jogar papel no vaso. Estou destacando, enfatizando aí esse não. além de estar com a letra maior, com a embaixo, sublinhado, ainda tem a aspas. Queria destacar mesmo. Não é que eu goste de complicar as coisas, elas é que gostam de ser complicadas comigo. Então, aí a gente tem o trecho de Alice no País das Maravilhas. Então, esse trecho, a imagem saiu sem a aspas quando eu baixei. Deixa eu voltar aqui. Mas era para estar entre aspas. Porque é um trecho do livro Alice no País das Maravilhas. Vamos olhar aí mais umas frases. Quando desejamos marcar a ironia ou destacar as palavras ou expressões usadas fora do contexto habitual. Olha aí. Os filhos deles são super educados. No final da festa foi uma briga danada. Então, não tem nada de super educado. Então, usou a aspas. No meu horário da faculdade tem uma janela. Então, por que janela está entre aspas? Porque não há janela aquela que a gente tem na nossa casa. Aí é porque há um espaço, um horário vago entre um e outro. quando desejamos enfatizar o sentido de alguma palavra ou expressão. O não que eles escutaram foi bem claro. Então, estou enfatizando aí. Quando utilizamos estrangeirismos, neologismos e gírias, a equipe de avaliadores entregará o feedback na próxima semana. Estrangeirismo. Aquela gente é um bando de falcione. Então, aí um termo popular, uma gíria, né? Carlos foi só laranja naquele esquema. É neologismo, a palavra laranja não é... Ah, professora, mas laranja já existe, sim, mas ela está sendo usada em outro sentido. É quando alguém dá um nome a esses esquemas de corrupção para que saia o nome da pessoa que realmente está sendo corrupto. A pessoa laranja também é um corrupto, né, gente? Mas aí tira o foco de quem realmente deveria estar sendo investigado. Quando indicamos o nome de obras literárias ou artísticas, títulos de texto, jornalísticas ou palestras, também usamos. Professor Wilton, autor de Cotidianos. saiu a mesma imagem e aqui vamos ver uma tirinha. Vida de programador, história real enviada por GDNT. Cara, não estou entendendo. Estão conseguindo fazer SQL injection no sistema, mas fiz filtros para isso. Se o cara digitar algo como select, drop, delete, o sistema retira a palavra para evitar o comando. E o que acontece se o cara digitar DROZ elect? Então, todos os termos aí, tá, todos os termos são estrangeirismos. Então, por utilizar termos em inglês, então, todos eles estão, entre aspas, demarcando o estrangeirismo. Olhem aí o jornal. ONG pressiona governo contra junk food. Então, mais um termo aí, estrangeiro, junk food, que vocês gostam, né? Então, as ONGs fizeram trabalho em relação a isso. zagueiro contratado pelo clube gaúcho fez trabalho físico ao lado dos demais atletas que disputarão o gauchão com o reforço de Paulo Miranda. Então, aqui eu estou fazendo o que? Enfatizando essa palavra. Eu acho engraçado quando vejo as manchetes. Carla Dias cresceu, tem 26 anos, cresci faz um tempo já, sobre uma atriz, né? Olha aí, o que a gente tem? A gente tem as aspas e a aspas simples. Então, eu tenho uma citação maior que foi a de Carla Dias e ela escrevendo o que ela vê nas manchetes. Então, escrevendo outro trecho. Então, dentro das aspas eu tenho uma aspas simples. Vamos ver como isso está na pochila? Vamos lá. Olhem aí. Vamos marcando também, né? Para a gente deixar a pochila mais colorida. Então, a gente tem aqui para isolar citações diretas. Sempre que o discurso de uma pessoa for citado por aspas devem ser usadas. Olhem aqui o exemplo aqui embaixo, ó. Por isso que todo meio acadêmico recomenda medir o emagrecimento não apenas em quilos, mas sim em quilos de gordura ou percentual de gordura diz halal. Então, o exemplo aqui mostra para a gente quando eu quero isolar uma citação direta, algo que alguém tenha falado. Ok? Vamos subir aqui. Ui, não consegui. Deixa eu tirar para voltar. Quis aproximar bastante. Então, aqui a gente tem para enfatizar palavras ou expressões, né? Deixa eu subir. Antes disso, a gente tem para organizar diálogos. Então, a gente tem aqui, para organizar diálogos. no caso dos textos que se empregam discurso direto, as aspas podem ser sempre utilizadas. O que, gente? Isso daqui é quando você está a fala de outra pessoa. Você leu a reportagem? Perguntou a mãe. Li e fiquei surpreso com as informações. Respondeu o marido. Então, está demarcando uma fala. Para enfatizar palavras ou expressões, quando o autor do texto deseja sinalizar que está empregando uma palavra, em sentido diferente do habitual. Deve inserir o termo. Então, quando eu uso lá, palavras diferentes do que eu usaria para enfatizar. Trucar o elevador pelas escadas pode parecer uma atitude sem sentido. Então, eu quero enfatizar a questão a questão de ser sem sentido. Para destacar palavras estrangeiras, neologismos ou gírias. Então, a gente tem aí, estamos aguardando o seu feedback sobre os relatórios e não venha me dizer que pagou este mico. Então, temos aí o termo destacado. Para citar obras, então, a gente tem aí o documentário brasileiro Muito Além do Peso, então, olha só, Muito Além do Peso é o documentário. Foi bem avaliado pela crítica especializada. O último livro escrito por Machado de Assis foi Memorial de Ares. Então, tem o livro aí e o nome do documentário entre aspas. Regra para pontuação quando houver aspas. Se a citação estiver completa, a pontuação de encerramento pertence a ela, deverá ficar dentro das aspas. Ela não, então, me perguntou. Você tem certeza do que você está falando? Essa é a interrogação da pergunta, né, galera? Se a citação foi recortada, ou seja, apenas parte do discurso foi reproduzido, a pontuação deve ficar fora da aspas. Então, se você não está escrevendo um período, só um pedacinho, é óbvio que aí a citação não deve ficar entre aspas. Então, aqui vai explicar se estiver dentro da aspas a pontuação e aqui fora da aspas. Ok? Outro trecho vai falar aí sobre a aspa simples. Então, aspa simples e aspa duplas, você sabe que se você tiver uma citação dentro de outra citação, você vai utilizar a aspa simples. Então, segundo a pesquisadora, a leitura do artigo retirado da revista America Science é imprecedível para que se possa compreender a questão. Então, eu tenho aí uma citação do autor e tenho o nome de uma revista. Sendo assim, eu preciso utilizar duas aspas e a aspa interna precisa ser a simples. ok, galera? Até mais bons estudos até a nossa aula ao vivo e que tudo fique logo bem. Um grande beijo para vocês. beijo se você Obrigado.